Farofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof um dia que parou já o dia em que a terra parou foi um dia que mas que o dia que a terra parou o dia que a terra parou foi o dia que a terra parou em um dia e foi o dia que foi hoje agora pra sempre foi hoje a sempre que dure pra sempre toque com ele eu tô aqui com eu o couro tá comendo no seu cu galera sejam bem-vindos ao bloquinho do balé lá carnaval chegou com os dois pés no peito já tô muito louco cara eu também cara carnaval chegou com peso com isso chegou o samba no pé dos brasileiros que o maior samba aqui no pé câmera nem olha o samba do cara vim já na parede de uma senhora fazer um xixi na parede de uma senhora soltar uma bomba 4 jogar vizinho que foda cara sem os apoios dos patrocinadores aqui não seria possível fala do patrocinador sabe que eu tô tomando pra aguentar essa festa boa rock energy parceiro do seu dia a dia do seu carnaval do seu joguinho aqui minha mãe 40 latas energético 40 latas energético e com isso aqui eu consigo extrair o melhor do ser mano balela 20 no site da rock e eu falo mais 2 79 a unidade tamo junto seguinte mas um patrocinador agora que eu vou falar é mesmo que nem maior quem tem menos de 18 anos é pra puta que pariu que ele nem tá aqui que é boquinha de carnaval para maior de 18 anos truta e é o seguinte mano blaze com muita responsabilidade vai gastar o dinheiro da sua cerveja e nunca o dinheiro do seu leitinho leite de macho eu quase humitei sempre com muita responsabilidade a blaze é um lugar que você pode ganhar dinheiro mas também pode perder demorou maior de 18 anos somente e com o quadro com balela você vai ter uma infinidade de coisas aí que vai vai ser da hora não esquece de confira o link na descrição meu irmão sabe jovem depois do carnaval a vida volta né temos que levar as coisas a sério nos estudos e eu tô ligado que na traibe você vai mudar de vida meu patrão a traibe ela faz muito por você a traibe ela tá na frente todo mundo um ano na traibe 12 meses 6 horas por dia você vai se formar para o mercado de trabalho vai cancelar esse negócio de administração que você inventou que não serve para nada vamos curtir juntos caralho vai para a traibe muitas empresas parceiras e com barra balela que é recorde na tela link na inscrição demorou vê se você consegue ver meu estômago a a o 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 Hoje é pra aproveitar, gente. Tem DST aí, não vou falar quem, mas alguém aqui tem duas DSTs. Então, se vocês descobrirem quem é e deixarem a resposta aqui na caixinha, vocês vão ganhar um prêmio. Fungo na cabeça do Pinto. Tem alguém aqui que tem fungo na cabeça do Pinto. Herpes. Não é normal. Vamos festejar, galera! Ah, você colocou o nome de quem você acha que tem que dizer? Ai, mano. Caralho! Carnaval, né, mano? Carnaval, galera! Galera, carnaval, todas as drogas estão liberadas. Mentira, tem várias que não estão, mano. Responsabilidade. Primeiro a cerveja e depois o leite. Estamos aqui com ela. Opa, boa tarde, mano. Boa noite, bom dia. Não sei que hora do dia você está vendo isso, porque aqui o dia inteiro é essa farra. Dá um conteudinho aí. Um conteudinho? É. Já que a gente está aqui no carnaval, mano, se eu tiver seu nome escrito no meu braço, você me dá um beijo? Na boca? Na boca. De língua? Não. De língua não? Você está em cima da minha irmã, irmão? Eu beijo você de língua. Segura você. Segura. Caralho! Mano, Tiago Elias Lima Campos. Caralho, é meu nome mesmo. Pois é. Aqui, ó. Qual escola de samba você faz parte? Gavião da... Lá. Qual escola de samba você faz parte? Mangueira! Mangueira! Qual escola de samba você faz parte? A mesma que ele, mano. Mangueira! Qual escola de samba você faz parte? Feromonas. Da escola de samba do Feromonas. Boas, pessoal. Se ele aparecesse, ele ganhava. Boas, pessoal. E quem fala, Feromonas? Eu faço super assim nessa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Carnaval também é a época de jogar futebol americano. É muito, mano. Todo mundo já se apresentou? Tem muito sofoque. Todo mundo já se apresentou? Não, ninguém se apresentou. Só eu tive que gerar conteúdo? Pede pra eles também, mano. Olá, mano. Eu sou a irmã dele. E eu sou da escola de samba dos Dragonoids. O Dragonoid, o Dragonoid, o Dragonoid. Se apresente pra nós seu nome e sua dança. Tudo bom, amigão? Sim. Como é que tá o rolê? Tá curtindo? Sim. Beijão na boca? Seu nome, sua escola de samba e sua dança? Eu sou o irmão dela. Minha dança? Minha escola de samba primeiro? O que você quiser. O dia é seu. Então é a minha dança, então. Eu sou o metaforano processando os caras que fazem vídeo. E minha dança é essa. E você sabe o nome do meu cachorro? Eu sou o cara do violão. É o seu que eu fiz. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. É carnaval, irmão! Vai, né? Vai, né? Valeu, cara. Valeu. Eu ia salvar o carnaval. I don't believe in anybody. Carnaval é bom demais. Vim, 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 vim. Esse é teatro? Esse é teatro? Eu achei que vocês queriam chamar da gente pra um bloquinho. Filho da puta. Não, então fala e manda o cara. É zoeira. Oi, eu já cansei. Vou indo nessa, galera. O pior é que a gente já tá vendo pra curtir o carnaval. Amanhã tem que treinar. Amanhã tem dia de treino, né, mano? Eu tenho meu curso de coach amanhã também, de manhãzinha, rapaziada. Ei, ei. A gente não vai embora nada, né? Vai lá fumar maconha. Mano, se fosse pra vocês inventar um passo de dança pra eu fazer no meu carnaval, qual vocês fariam? Assim, ó. Jump style. Esse é bom, mano. Eu faria algo tipo assim, ó. Vocês já cagaram na rua no carnaval? Não. Já pulou o carnaval? Eu nunca caguei na rua. Na calçada já. Na calçada já cagou? Não. Calma, calma. Calma, calma. Galera, vocês acham que gays também podem pular o carnaval? Quem? Pessoas com micropênis podem pular o carnaval. Não, não, não. Tá difícil, cara. Tô passando mal. Tem tal, tem tal. Alguém? Caiu pressão direito. É pressão. Desculpilador? Desculpa, você é boca a boca, mano? Não, não, não. Cara, o irmão seu também? É que eu chamo a boca de irmão, irmão. Obre ligando pra mim. Obre ligando pra mim. Obre ligando pra mim. Tô com a boca seca. A única coisa que pode me salvar é leite de macho e duro-epox. Eu tenho duro-epox. Você tem duro-epox. Eu acredito que você tem duro-epox. Mano, é cerveja, mano. Cachorro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Vamos fazer competição de reverso. Eu não sei. Vamos fazer competição de reverso. Yeah. 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 Vamos fazer isso. Isso, 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 isso. Não, não. Não ganhei. Yeah, yeah, yeah. Galera, o áudio tá ficando bom pra vocês? Faz aí o seu reverso. Ê, tio. Faz aí o seu reverso. Vou ter que ir lá embora. Não vai voltar. É um pijado. Vamos colocar fogo em alguma coisa? Vamos. Vamos. Socorro, miss. Subi no ônibus em Marrocos. Socorro, miss. Subi no ônibus em Marrocos. Que? Que? Ó, ó. Olha aqui. E viva a festa da Xuxa. A Xuxa dos Trevas vivem. Galera, o carnaval... O carnaval traz muita lição pra gente, mano. É um dos bagulho que eu gosto. Que que é isso aqui? É uma sarifa pra não fumar um racha. Acabei com o vídeo. Foi mal. Vai quase, eu rio. Ó. Um, do, la, si, meio e... Já. Você quer ganhar 50 reais fácil? Quero. Pega esse chapéu. Jogue. Faça ele piruá e cair na sua cabeça perfeitamente. 50 reais de suas mães. Quanto tentativa eu tenho? 5 tentativas de todas as formas. Se você acertar 3 seguidas, 500 reais. 15, 2. O carnaval arrasa! Tá tirando. Certo. Tem conductativa. Seu! Quase! Porofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Todo mundo quietinho aí. É assalto no carnaval. Todo mundo quietinho aí, mano. Calma, irmão. Eu não tenho nada. É o seguinte, mano. Eu não tenho nada. Tá bom, eu te beijo. Eu não quero essa porra, mano. Eu não tenho nada, irmão. Uma coisa eu quero de vocês, meus trutas. Eu só quero uma coisa, mano. Uma coisa de todos vocês, tá ligado? Eu quero, mano. Vai vazio nos bolsos aí. Porque eu quero... Todo mundo se divirta nesse carnaval. Pode soltar a música aí, DJ. Beleza? Eu vou soltar a música, mano. É o balé lá e vai de lá pra cá. É o balé lá e vai de cá pra lá. Então, aí é assim que... É assim que a gente pega o ascendente no valorante, tá ligado? Você tá em qual categoria mesmo? Platina. Mas assim, é bom ainda. Que foi, irmão? Ah, não. Eu tô aí já. Ó, foi meu irmão. Tá me chamando ali. Vem aqui, irmão. Oi, é a economia do Brasil, mano. Capitão tá fechado pro capitão? Quer fazer uma coisa óbvia? Você sabe que eu mato ninjas. Tipo assim, eu sou uma menina, ele chega em mim mal grosseirão, eu se interrompo. Que isso? Assim que trata a moça, não. Mano, fala glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas. A ponte quebrou! Ah, não é, não. Isso é outro. É, daqui a pouco. É outro? É outro, é outro. Olha o urso! É verdade! Não! Não, não. Não, é o cara que tá escalando e aparece um urso. Aí ele fica... É! É! O urso, né? Peraí. Como é que ele fica, mano? NÃO! É! Ele fica bípede, né, por favor? Vou dar PT esse papo. Aliável, ele era uma pessoa. Nossa, mano, senta aí. Era um urso e teve um urso. Posso fazer alguma coisa pra você, amigo? É por isso aqui, ó. É um palhaço. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Mano, eu vi no Breaking Bad que não pode ficar assim quando você vai vomitar. Fica de ladinho. Ai, minha cabeça. Caralho, eu vou te ajudar. Caiu pressão. Mano, ele levantou, tá ligado? Tá quase na hora do desfile. A galera vai curtir pra caralho. Tá no meu microfone aqui, mano. Eu quero que se foda. Você acha bom quando bate no seu? Na minha vida, aqui tudo acontece. Mas quanto mais a gente rala, a gente cresce. Hoje tô feliz porque eu chorei com você. Mas na minha posso chorar por não todo eu te vi mais. Os seus amigos valem mais que um diamante. Se você vier comigo ainda, vamos adiante. Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus. Um dia mais feliz. Posso me tirar tudo que tenho. Mas não posso me tirar as coisas boas. Que eu já fiz pra quem eu amo. Sou feliz e canto. Essa é uma canção. que eu vou que vou. Can't not be that touch. Oh! Na minha vida, aqui tudo acontece. Mais a gente rala, mais a gente cresce. Ei! Hoje estou feliz porque sonhei com você. Amanhã posso chorar por não todo eu te vi mais. Seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo aí, nós vamos adiante. Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus. Oh, I can't sleep until I feel your touch. Oh, galera. Vamos começar o desfile oficial agora do carnaval do Baleala. Alguém tem que passar aqui assim, ó. Não, cara. É 3-3. É 3-3. É 3-3. Gente, sério, 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 sério. Eu vou fazer com dinâmica aqui, mano. 3-3. Vem, rapaziada. Para eu poder gravar logo todo mundo ir embora, geral. Fechou? Vamos organizar legal. Agora vai sem dupla, mano. Não foi eu não. Não foi eu não. Você está no meio. Eu não tinha você. Foi eu, caralho. Vai lá, vai lá. Vai! 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 Carnaval! Acabou o personagem aqui, Calangão. Acho que já podemos desligar o microfone. Geral coloca suas roupas e nós podemos ir embora pra casa, hein? É. No fim do carnaval vai tocar uma música pra você. Fate to black. Certo? E aí se fasser. Obrigado.